No Recife, cursos de serralharia e moda estão sendo oferecidos de graça para a população em duas escolas da zona norte da cidade. É uma forma de estimular a geração de emprego e renda para pessoas de todas as idades, inclusive quem já se aposentou. Foi na costura que André viu uma oportunidade para encarar uma nova profissão. Faz pouco mais de um mês que ele se juntou a um grupo de outras aprendizes no Centro Produtivo da Moda, inaugurado recentemente no Recife. A pessoa, quando chega a certa idade, se acomoda, só aparece. E aqui foi um espaço que me acolheu e hoje eu estou aqui com uma ocupação muito boa. Me sinto bem no meio dessas mulheradas aqui trabalhando. As unidades que ficam em Casa Amarela e no Vasco são dedicadas à serralharia e à moda. Os equipamentos, além de proporcionarem a formação, também ajudam a impulsionar a geração de emprego e renda. O Centro Produtivo não é de fato uma sala de aula. Então a gente não estipulou um período de aulas, um período letivo. A intenção de fato é que essas pessoas se profissionalizem, elas aprendam o ofício, elas comecem a empreender ou se empregar, mas que elas fiquem aptos dentro daquela oportunidade que está sendo dada delas aprenderem. Este centro de moda que fica aqui na estrada do Arraial está trabalhando para entregar uma encomenda de mais de 600 lençóis de cama. Embora estejam na condição de aprendizes, o valor do serviço vai ser dividido entre todos os alunos. Tinha muita vontade de costurar, pegava só aqueles paninhos de prato, não sabia nem manejar, que é pedacinho de dois palmos, agora já estou indo no lençol inteiro. Estou gostando muito. Já sai ganhando alguma coisa em torno daquilo que a gente está fazendo. A proposta das turmas nos centros produtivos é fazer com que o conhecimento passado possa ao mesmo tempo trazer um bom retorno financeiro. Treinou muito aqui costura reta e agora eles estão desempenhando muito bem o papel deles. Já estão fazendo, já costuraram camisa, já costuraram bermuda e agora estão nos lençóis. E o próximo passo a gente vai fazer outra coisa bem diferente daí. Essa turma está bem, eles têm força de vontade. Para se inscrever nos centros produtivos, os interessados devem ir até uma das unidades espalhadas pela cidade. Esses centros produtivos, inicialmente, eles estão sendo criados dentro de uma escola. Então, nessa escola, que é uma aqui na Estrada do Arraial e outra na escola Moacir Melo Rego, que fica lá no Vasco da Gama, na Rua da Delegacia, vai presencialmente e faz a sua inscrição.